bora fazer evento sazonal aqui ó é hoje a gente vai pegar o Porsche 911 GT3 2021 e o Morris que que tem na loja do Forza Tom Olha essa macerati aqui é top viu esse carro é bom já essa McLaren aqui é cansada o boné da da multimídia que que tem de fácil que temos aqui uma placa de perigo aqui qualquer carro S2 tem que pular aqui 600 metros 630 agora e agora vai agora o bicho voou viu velho agora ele voou viu 700 metros eu vou compartilhar a tonagem do disco é no aero tá no aero porque tem duas vamos ver o qual que é o próximo aqui agora gente tem um radar uma área é um radar de velocidade aqui nossa classe se tem que passar a média de 217 bora rs200 classe S2 239 né a tonagem do rs200 classe S2 está compartilhada qualquer o próximo aqui a gente tem agora uma agora é uma área né aqui tem que ser a melhor não esse aqui vai ser fácil 180 a média e vamos lá vamos lá e aqui pode passar na moral agora aqui já pode chamar ó e aqui você já pode chamar o dedão 191 km por hora essa macerati aqui tá compartilhada ela tá lá na loja do Forza Tom vamos ver o próximo aqui agora 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 são as corridas vamos começar pelas ruizinha vamos fazer essa corrida aqui ó que é de rali classe C bora entrar aqui ó nesse evento classe C tá compartilhado esse Toyota Celica aqui em 1992 viu e vamos lá vamos lá acelera eu tenho que ver se a academia vai fechar na hora do jogo porque eu vou ter que ir para academia de manhã eita cara eu tô com vontade de comprar o need lá na global card está com preço massa cara tá na casa dos 280 lá na global cards tá muito mais barato do que na loja da microsoft lá tá um preço muito bom muito 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 bom tá mais barato que você assinar e aí e aí e aí e aí e pegar o desconto daí e aí e aí e o o need for speed é um bound lá tá baratinho na global eu acho que eu vou pegar lá vou pedir um desconto lá e vou jogar ele agora eu não sei como é que eu vou fazer com a série desse jogo mano porque ela é tudo legendado agora vamos dar um jeito nós vamos dar um jeito vamos lá vou vou bolar uma ideia aí aí a gente vê o que faz vale a pena velho eu 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 joguei o grid o grid legends é legal velho mas a a sensação de velocidade deles lá meu deus se você jogar o grid auto esporte a a sensação de velocidade é muito boa os efeitos eu joguei um online do need ele é promissor cara o online dele é legal porque tem é no mapa tem tem uma umas partes do mapa que não é um festival do horizon aí tem uma parte que é só de drift tem uma parte que é só de corrida outra tem circuito aí você escolhe para que lugar você vai aí a partir do momento que você entra em determinado festival que é o esconderijo lá né que é o beco uns lugares lá aí você entra no servidor aí você entra nesse servidor lá tem várias corridas de de classes tal aí a galera que tá lá inicia a corrida e automaticamente o convite vai vai pra você você aceita ou não eu achei interessante esse isso aí porque você vai entrar no servidor com a categoria que você gosta eu achei legal isso gostei agora como o jogo tá em fase de testes né às 10 horas tem pouca gente jogando a mas eu acho que depois que o jogo tiver popularizado e o problema que só dá para colocar quatro pessoas no meu grupo só dá para fazer um comboio com quatro pessoas o need for speed fez um evento sazonal lá cara tipo assim toda todo sábado tem ali eliminatório entendeu então toda vez eles vão colocar um carro novo lá customizado para você resgatar o carro eles fizeram um evento sazonal que tal que talvez não aquele evento sazonal pode segurar o jogo para sempre e eles vão manter essa mecânica mas todo o carro que você pegar lá no need você vai ter que que confi que configurar ele pra porque tem a configuração para drift e para grip aí todo o carro que você pegar você vai ter que mudar isso não dá para você deixar pré-definido a não ver corrida classe c cara bora entrar aqui no evento de classe c tá compartilhado miata bora lá bora lá eu vou eu vou eu vou fazer o teste no need for speed eu vou ficar jogando ele e revezando com força eu vou ver se vai influenciar minha jogabilidade que eu vejo que tem muito jogador que tem medo é rapaz se eu ficar jogando aquele jogo lá vou ficar eu já sou banco no força já vou ficar mais manco ainda aí eu vou testar para ver se se dá para jogar de boa Lukaku e vamos cá mas lá venha Com a vida real Nada, nada Mas eu acho que a gente Consegue se adaptar a duas Vamos ver Fazer igual o Léo O Léo jogava de tudo Aí o Léo quando ele fez 60 anos Ele falou só, eu jogo força Motor esporte Porque Quando é um jogo de simulação De corrida As pistas vão ser as mesmas pra sempre Que fosse o motor esporte Gran Turismo, Fórmula 1 São as mesmas pistas De 50 anos atrás Então é O seu Sua memória muscular já acostuma com elas Ah, não acredito que o carro limitou O carro tava morrendo Pra bater 140 Limitou 170 Vai ficar assim Limitou Limitou Não, vou apertar a embreagem aqui Que ele vai mais rápido Não vai não Ó É É É, eu vi que no Need Os carros lá É tudo bom Não, mas assim O Need Ele O Need Ele não Não traz a característica real Do carro Cada carro lá É A característica do carro lá É o que É É É É Só aqueles números De velocidade 0 a 100 Você não tem o nível de manobra O nível de aderência Que o carro tem É Essas coisas lá Não Tanto é que o jogo é 30GB Né Quando eu vi que o jogo era 30GB Você já vê que ele não tem muita complexidade Porque o jogo é bonito graficamente Mas a física é pesada Né Tanto é que o Assetto Costa Competizione Ele só Só tá rodando bem agora nos consoles da nova geração Porque no Xbox One Ele Tem que ser Tem que tirar quase todo o gráfico Pra um jogo rodar bem Por causa da física Então a A questão da física do jogo faz muita diferença E o Need Ele não tem tanto compromisso assim com a física É uma física Ok Ok Melhor do que nada Bora fazer essa corrida aqui agora Ah S2 Finalmente Bora entrar aqui no evento Classe S2 Esses carros aqui são compartilhados a tunagem Eu vou de CCGT Bora 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 Eu acho que Ah O servidor do Forza Motorsport 6 ainda tá aberto Né Então vai tá aberto o servidor do Forza Motorsport 6, 7 E o novo Ixi Olha o O Divo Esse Divo aí é bom É no No Horizon 4 né Ele lá é top Lá ele é top Bora 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 Eu quero Acho que Acho que o próximo episódio da série nossa aí Do YouTube Vai ser o último episódio da série do Horizon 2 Aí eu vou pro 3 Vou pro 3 Pra mim o último GTR não tem som melhor do que no Motorsport 5 Lá o carro faz um barulho top demais Imagina se o Forza não tivesse opções de troca de motor Se fosse só o motor original do carro Aí você se vira com as peças Será que ia ser bom? Porque aqui a gente tem que colocar o É... O motor diferente né Que nem... Você tira o motor original Coloca V8 V10 V12 Eu acho que ia ser interessante isso Talvez Ou talvez A maioria dos carros não ia ser bom né Porque tem uns V8 aqui original Que é bom pra caramba Que nem o do Mustang É muito bom E os motos de rali Nossa Eu não ia dar conta nunca Beleza Esse carro aqui é... No Horizon 4 também é... Não tem como né Apelão demais Vamos fazer essa corrida online aqui agora Cadê o LG? Me respondeu Que... Que peça do PC... Cara, só falta o processador agora Pra... Pro PC ficar pronto Aí... Ei! Aí depois já era Aí depois é só alegria, pai Ai, ai Depois é usar os mods do Aceto Costa Competições Ó o Vini, ó o Vini Já tá levando a corrida No braço Vou falar pra você Esse carro aqui ó Eita lasqueira Quase que eu perco o check Opa Aquele carro do Vini ali é bom Mas o meu carro é... É o Daytona, né É leve demais E muito rápido Não tem a manobra do carro do Vini, né Mas a velocidade ele tem Agora Vini Abra Abra Vini E ele vai passar Porque eu devo ter manobra Dá espaço Vini Vini Viriu E aí, Neymar vai jogar amanhã? O menino Ney Não Ai, ai, ai Aí você desanima Nós, velho Olha aí, velho A velocidade desse carro Brabão Esse carro aqui E o adulto Ney Não vai jogar Que pena, velho Porque os caras Ficam marcando nele, né Aí dá pro outro pessoal Jogar de boa Galera, foca muito nele Vamos fazer o Forza Tom Aqui, ó A gente tem que dirigir Um Audi TT RS Coupé 2010 Olha lá, ó Esse aqui já pegamos o carro, hein Agora é o quê? Ganha duas estrelas Na área de velocidade De Zig-zag Aqui, ó Área de velocidade Zig-zag Aqui, gente, ó Tem que pegar duas estrelas A média tem que ser de 120 Beleza Vamos lá Zig-zag Vamos ver Bora, bichão 150, 160 Tá easy Tá easy Não, não tá mais, não Tem muita curva Agora, tá easy Ah, ele foi com a média De 150 Então é de boa É de boa Vamos ver o próximo aqui, ó A gente tem que fazer o quê? Ganhar qualquer evento De corrida da classe S1 Cara, eu vou fazer Uma corrida bem rápida Aqui, só de uma volta Nessa pista aqui, ó Tem que estar com o carro selecionado Entrar no evento Solo Vai aqui criar projeto Já tá na categoria do carro A classe dele tá S1 Vai em configuração Bota aqui nível turista Coloca uma volta só Confirma E pronto Publicar Aí pronto, ó Bora, bora, bora Tem que ver se eu consigo Compartilhar essa tunagem aqui Eu acho que eu consigo Compartilhar ela Porque o banco de dados Das tunagens minhas Já tá quase lotando Já Nossa, o carro tá um sabão Na curva Esse carro não é S1, né, cara? Nunca Ele não é carro S1 Ah, às vezes a pessoa Ó, qualquer um Por exemplo Pode encher ele de peça Até ficar na classe S1 Faz a corrida personalizada No nível mais fácil Que você ganha de boa, cara O importante é vencer Porque você compartilhar uma tunagem dessa aqui Pelo amor de Deus Esse aqui é horrível Eu coloquei tudo pra deixar ele com uma boa aderência E mesmo assim, ó Saindo muito Tá parecendo um Nid O carro na curva fazendo drift Do nada Só que aqui é orgânico, né Agora é o quê? É habilidades extremas de borrachão Tem que fazer uma habilidade extrema de borrachão Cadê aquele lugar? Aqui, ó Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó Vamos lá, vamos lá, borrachão Borrachão legal Fantástico Borrachão extremo Borrachão extremo É só ficar fazendo zerinho, gente, ó Tá compartilhada essa tunagem bomba aqui, viu Pegamos aqui o post Terminamos os eventos sazonais Todas as tunagens estão compartilhadas Quem não sabe baixar a tunagem Na descrição do vídeo Tem as listas de dicas Quem comprar o Overclock Me marca lá no Instagram Meu cupom tá na descrição Tchau 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 Tchau